Pics e Bans, o confronto, meus amigos, essa Melhor de 5 começa agora! Vamos começar, vamos começar o nosso papo, só pra complementar e terminar a informação, a equipe da Laud, desses 22 jogos, só passou 6 vezes atrás. Dessas 6 vezes, eles só ganharam 2 jogos. E agora eu vou colando aqui com a minha dupla maravilhosa, o trio ternura do entretenimento! Chega junto! Já vamos chegando aqui com a informação, né? Porque assim, a Laud, nesses playoffs, ainda não jogou um lado azul, rapaziada. Eles jogaram só o lado vermelho aí, conseguiram todas as vitórias consequentemente também no lado vermelho, assim como a equipe da PEN Game. Só que como a PEN tem a sede maior, ela escolhe o lado, escolheu o lado vermelho por conseguinte, e a gente já vai vendo aí os bans que eles fizeram também na série anterior. Esse ban de Zeri também, contra a Fúria, apresentaram o ban de Olaf em todos os jogos também, Gruntado. Se o time da PEN, se o Trigo não joga de Zeri, então eles fazem esse ban, mesmo porque a Laud tá do lado azul, é um first pick muito sólido. Sim. Pela Laud a gente teve banho de Kalista e também Trundle. E olha, já um reflexo da série de ontem, aparecendo esse Lucien aí como banimento. Ó, eu acho que a Laud tá tentando forçar o pick de POP e pode ser o último banimento ali da PEN. É, a POP, mas a equipe da Laud vai da Gwen. Vai no certo, é um campeão que o Weiser usou diversas vezes já nesse split, é o campeão mais jogado dele nesse split, foram cinco vezes que ele fez essa seleção. E agora, a equipe da PEN. Último banimento pra eles, eles vão em cima de Zivir. Uh, preferiram banhar a Zivir agora. E o meu POP do Croc tá open. Meu desejo do almoço já se realizou na primeira partida. Zivir e Kalista banido, isso aí ó, que beleza, show de bola. Tá pouco triste agora. Tô feliz. Pouco triste, né? Wukong, Wukong. Wukong pro Croc é um jungler pra agredir, é um jungler pra vir e fazer o jogo girar. Pro Trigo, ele volta pro Aphelios, que também, já que eu falei do campeão mais jogado, é o campeão mais jogado dele. E agora, com a Laud dando a preferência pro Wukong, sobrou a POP pro Carioca. E por mais que ele não tenha tido, assim, o maior sucesso pra campeã, né? Ainda assim, é um PIC muito válido. A gente tá vendo internacionalmente toda a sua força. Mas aí, você comentou logo de cara que viu aquele truando ou banido que talvez a Laud estivesse pedindo, forçando a PEN a pegar essa POP. Qual é a ideia, você acha? Não, na verdade era a Laud que queria a POP e eles estavam forçando o ban a POP ou o PIC, né? Mas, no fim das contas, com o Kong ficando aberto, eles acharam que o Kong é mais roubado. A gente já viu o Hobbs também trazendo o Sejuani, ele falou em entrevistas, inclusive, que é um dos top laners que ele mais curte no momento. Que é um tanque que consegue dominar muito forte na lane. Então, já justifica aí a prioridade. Na última série, foram duas partidas com essa Sejuani. Ele mandou muito com essa Sejuani. É, meus amigos, os times vão começando a se definir. A gente tá vendo o time puxando o Silas. Fechou. Tagaram o time, então o Silas pro time da Laud. E aí, o Dinkedo também vai pro campeão, que fez diferença pra ele nesse split, né? Vai pra área. Campeão de segurança pro mid. Se ficar pra trás, serve como um botezinho de charme pra facilitar a jogada. Se tiver na frente, causa muito dano, acelera o time, facilita o pick-off. Eu gosto da seleção da equipe da Pan. Gosto muito do que eu vi do lado da Laud também. Porque já de cara tem três ultimates interessantes pro Silas. E diferentemente do que a gente viu, né? No draft da Laud na série contra a Red. Eles não pegaram a bot lane cedo. Então, os últimos dois picks ali tão reservados pro Bransel Cells. A gente não sabe o que vai ser, mas a Pan já tá punindo ali, né? A pool de AD carries. Tá apertando pra caramba a pool de AD carries. Já foram quatro só do lado da Pan. Mais um do lado da Laud. Mas ainda tem a Ashe sobrando pro Bransel. Ashe é um campeão que ele pode puxar da cartola. Um milhão de maestria, não é? Não tem esse esquema aí pra ele? Será que quer pegar banho agora? Último banho deles? Serafine? Não, foram em Umi. Serafine também é um pick interessante pro Bransel. Ele usou muito a onda da deponada. Mas assim, com aquela comp, eu não sei se uma Serafine encarga. Pode faltar um dano. Pode faltar um dano, família. Eu preferia a Yumi, por isso que a Pan baniu, né? Yumi encaixaria bem, até porque foi no que a gente viu ontem. A Yumi com o Kong, Yumi com o Siles, Yumi com o Sejuani. Ia controlar muito bem a brincadeira. Cara, sinceramente? É... Dá pra dar ali num drain. De gosto, beleza. Tem a Ashezinha que a gente já viu, que é utilizada aí contra a Renata em suporte. A Ashe em suporte, que eu tô falando. E a Kaisa também. E aparece a Kaisa aí também, que é outra opção muito de jogar do Bransel. Tá, então com a pool de AD Carry tão travada, tão banida, o Bransel parece que vai jogar de Kaisa. Será que fecha? Só falta isso pra gente poder ver. O que é legal dessa Kaisa, Colossus, é que como a composição da Loud no geral vai pra frente, eles jogam pra cima, com a Kaisa ele consegue acompanhar. E esse Nautilu sendo mostrado abre uma possibilidade muito grande de pick-offs no geral, deixa a comp da Loud mais versátil. É uma composição que não tem backline. A composição da Loud não tem backline, vai todo mundo pra cara e troca de frente. A parada é que com esse Kennen, com essa Renata, se todo mundo da Loud vem pra cima, a Paine fala, demorou então. Vem ali. Então vem. Porque o Kennen ele consegue pegar uma posição de flunk pra depois que a Loud entrar ele conseguiu um counter-engage, e a gente sabe que o útil da Renata é imoral. O problema é, será que, por exemplo, o Trigo vai conseguir tancar o engage, porque eles vão pra cima dele. Tem alvo, né? Tem nome, endereço e telefone. Vamo ver o que a Paine tá esperando aí desse combate. Eu acho que a Paine tá esperando aí desse combate. Tá, ok. Guys, eu vou encontrar o enemy jungle level 1, quando você vai jogar. Take care if Nautilus, ok? É, take care if Nautilus, ok? Kaka, acho que o 2v2 midi a gente ganha aqui, né? Desculpa a gente, né? E aí, a gente vai continuar lá pelo Gagearly Game, tá ligado? Tá, então ali o Wiser falando que vai achar o jungle inimigo no nível 1, o Jinkedo falando pra tomar cuidado com Nautilus, o Jinkedo também ali, eles comentando pra 2v2 ali da mid lane, e agora vamo envolver a equipe da Loud. E se eles vieram em 5? Aí corre. Aí corre, mete o pé. Mete o pé. Sai vazado. Mano. É o i-double xzinha e sai correndo. Mas de modo geral, a gente ganha o skirmish level 1, não precisa ter medo. Não. Se tiver 5k, se tiver 5k, peraça. Não peguei muita coisa, mas acho que é o Fujitsu colar assuntos que eles queriam estar ali. É uma clara amostra da técnica do Fujitsu. Se os cara aparece, foge, irmão. Não joga o Hulk pra não dar cara e essa âncora do Nautilus, a gente já viu isso acontecendo algumas vezes aqui no CBLOL, uma iniciação, uma âncora não sai tão bem e a situação pode ficar complicada pro Nautilus. Pô, ele vai botar guardezinha ali, ele dá flash e âncora, sai de qualquer situação, né meu? Relaxa. Safe. Aí só falta o flash pra lane, pô. É. Ósos do ofício, né? Meus amigos, meus amigos, vocês estão empolgados? A torcida aqui tá muito empolgada. A gente tá numa vibe danada. Chamem seus amigos pra acompanhar com a gente essa final que vai da vaga direto lá no Ibirapuera, final da parte superior. Amigos? Mãe, pai, papagaio, cachorro, gatos? Esses são amigos também, pô. É. Ó. Ó. Tá tudo incluído, como não? É, tá certo, tá certo. As duas composições estão fechadas. Eu gostei muito do que eu ouvi dos dois lados. As composições que eu sinto que não vai ter muito tempo no jogo que vai ficar paradão, travadão. As duas equipes querem trabalhar o mapa, querem vir pra cima. Cara, e essa primeira partida, ela é sempre muito importante pra gente sentir as águas, né? Pra gente ver quem é que acordou bem, quem é que tá no amoral, quem é que vai sair 0-14 e vai sofrer no resto da série. Então, é muito importante a gente acompanhar esse primeiro jogo. Vamos que vamos. Vamos junto direto pra Summoners Rift pra poder acompanhar o início de Loud contra a Pain. A galera já começa. A Loud tá do lado esquerdo jogando de azul, armando uma marotagenzinha pela parte inferior do mapa, enquanto o time da Pain, do lado vermelho, do lado direito da sua tela. Era esse aí que eles estavam falando sobre a âncora dos céus. E eles estão vindo com poder nos números. São três jogadores. Trigo. É hora da técnica. Trigo. Trigo. Flash pra um lado e pro outro. Começou quente, meus amigos. É, como se diz, né? Bem-vindos a Summoners Rift. É isso aí. Já começamos cedo. O trigo sem flash, o céu sem flash, facilita um pouco mais pra mim as trocas pra equipe da Loud, porque o trigo não pode dar tanto a cara. Você apontou, Gruntar? As sentinelas, né? A equipe da Pain botou a sentinela defensiva e sentinela ofensiva. Tem Ward no Blue e tem Ward no Blue do outro lado. Muito bem, meus amigos. A Rafa tá lá no palco com o técnico. Como é que você, Rafa? Exatamente, Gruntar. Estou aqui com o Vaughn. Vaughn, eles baniram bastante a Cluj ID Carry, né? Como você acha que pode ser a teamfight ideal aí pra composição de vocês? Eu acho que os bans deles, na verdade, foram pra alimentar as escolhas do que é forte no meta atual. Então, eu tenho que fazer decisões na hora de escolher um, dois, três do draft, o que eu vou dropar pra baixo. Eu acho que eles não esperavam que eu fosse fechar a compa que eu não fechei, mas, de modo geral, acho que essa foi a ideia deles. Então, como a minha compa lá é uma compa mais de dive, eu tenho que encontrar um acesso à backline, enquanto ele só tem o Kenny pra poder chegar na minha backline. Beleza, bom jogo pra vocês. Gruntar com você. Obrigado, Rafa. Valeu o voo. Bora, vocês viram aí que o jogo tá pausado. Temos aquele momentâneo problema, o solucinho, só pra deixar a parada toda mais frenética, ainda mais traumática. E agora o Trigo já tá sem flash, coitado. É, então. Numa lane contra Nautilus, um jungle aí que pode fazer presença nesse early game em Wukong. Cara, no geral, a compa da Loud, eu gosto muito desse combo de Silas-Wukong. O 2v2 na mid lane é ridículo, você não tem como contestar, assim, mesmo assim, de ar e pop, sem chance. É, é complicado. Eu gosto do combo inteiro deles mais pra frente no jogo. Porque o Nautilus vai apontar em quem vai o engage. E aí tem o follow-up, tem knock-up, tem ultimates da Sejuani, tem a Kai'Sa chegando pra limpar o chão. É, eu gosto muito do que eu vejo por parte da Loud. Se liga, a gente tá pedindo a participação de vocês na enquete e também na hashtag CBLOL. Manda sua foto pra gente, manda o seu alô, André aí. Já aparecendo na torcida, na pegada, você pode colar com a gente o CBLOL. Esse show todo aqui é feito pra você que tá em casa, pra você que tá aqui na arena. A Arizita também participando. Tá certo, tá aí. Você tem que mostrar a sua participação. Eu falei da composição da Loud. Aí, tá aí o nosso... O Di tava no meio da galera ali, todo mundo pulando, esperneando, batendo bateco. O Di tá triste. Mas o Di não pula, cara. Mas ele acabou de receber o rework, pô, tinha que estar felizão. O Lucas tá feliz, tá empolgado. Ainda não recebeu, vai receber. É, então. Acabou de ser anunciado, é isso que eu tô falando. Tá bonitão. Aqui não tá ainda, então talvez é por isso. Ele queria ver o Di de novo, pô. Olha ele aí. Esse é sócio. O primeiro sócio torcedor do CBLOL. Primeiro sócio torcedor. Eu tiro foto com ele todo dia. Tá certo. E a Miz também participando, mostrando o duozinho na foto. Show de bola. Eu quero ver quem é que vai mandar foto com o meme. Tem um careca aí pra representar o Colossum, que pode mandar a foto? Que só vem a galera provida de cabelo e pá, né? Colossum. Pede, pede, Colossum. Ainda bem que você falou, você vai lá, só aparece a galera bonita e tal, aí eu ia se sentir pessoalmente atacado. Não, pô. Você é um cara bonitão, parrudo. Como não? Não. Esse trio aqui é show de bola. Tem você e tem o Milon. Não, mas aí não é um trio, pô. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo, vai. Vamos pro jogo. Vambora. Já voltou aí a partida. A gente vai acompanhar os primeiros movimentos entre Loud e Pay. O que vai sair dessa série que vale vaga direto lá no Birapuera? Vamos lá. O começo do jogo foi aquele flashzinho. A gente já inicia a brincadeira na lane phase. O Celso veio com gelinho. Então, ele não vai ser aquele Nautilus que aguenta tanto. É fazer a iniciação e sair. Olha ele. Já foi pra cima. O damage é um pouco castigado, mas o trigo devolve dano. O Celso tem que parar ali. Pra poder enraizar, eles vão se movendo. Vai ser tensa essa briga. Tem que tomar cuidado com essa bot lane aí, porque eles deixaram puxar aqui. Eles conseguem até frisar o Way perto da torre. E daí, com a range, eles conseguem punir bastante o Prince of Cells. Vê como o trigo, ele tá avançando com a arma verde ali, que tem mais alcance. Pra poder punir. Lá na top lane, uma certeza que eu vou dar aqui desse matchup é que o robô vai tomar Shuriken. É bastante ralaz do Kennen. Ele veio com a runa de aérea, que é especialmente focada nesse early game. E na mid lane ali, né? Tudo na paz. E, aproveitando que você tá falando da parte de cima, a equipe da Loud tá com o Croc na parte superior, mas a Pain sabe por causa daquela sentinela no blue. A mesma coisa não pode ser dita do Carioca, que tá no seu blue, mas a Loud não tem informação. Porém, se o Carioca vier pro bot, tem sentinela ali no meio do caminho. Pô, eu tô mal cuidado com essa caneta aí. Você quase me deu uma canetada, velho. Você tem óculos pra proteger. Opa! Opa! Teve flash do Carioca, ele quer esse engage pra cima do Celso e do Brance. O Carioca vem, mas já tomou óculos, ele é parado. Foi preso, o Celso vem chegando o trigo. Não tem flash! O Celso vai apanhando e apanhando muito! Toshibu de damage! Que jogada, que jogada foi essa? Que marotagem do Carioca passou pela parede, sabia que o Celso não tinha mais o flash, só que é a vez da Loud agredir na parte de cima. Mas isso é perigoso, hein? O Ayser tá pertinho da torre, a vida do robô tá bem baixinha, o Croc não pode fazer esse engage, não pode fazer essa chegada, começa bem o time da Pain. Rapaziada tá lembrando o que é o Carioca, lembra da série lá de Pain contra a Head, aquele gank no nível 2 que surpreendeu o Titã Jojo, já tá fazendo presença aqui na bot lane pra entrar na mente do Brance do Celso. Eu vou além, eu vou além, porque lá no circuitão, o Carioca era o rei do First Blood. A gente deu essa alcunha pra ele por anos e anos e anos. Rei do First Blood cedeu aí a participação, o damage é quem pega e se abate, e o caçador quando vem pra gankar com flash, meu amigo, é porque o cara tá afim. Que é jogo! E ainda, livra também o damage pra fazer essa movimentação pelo mapa. Olha o top, mas não vai dar em nada ali, colocou a sentinela, não conseguiu limpar, tá bem tranquilo. Se não vai dar em nada, vou chamar a Thabs aqui pra participar com a gente. Rapaz, eu tô começando a achar que eu sou tambor de guerra mesmo. A gente ouviu o barulho do Minion e apareceu o First Blood. Mas boa tarde pro meu tri e ternura aqui, meu tri do entretenimento. Eu vou trazer uma informação sobre playoffs dessas duas equipes. A Loud ingressou no CBLOL em 2021 com a chegada das franquias e até então participou de dois playoffs. Esse é o terceiro, tendo falhado no primeiro split desse ano, já que terminaram na sétima colocação. Em 2021.1, caíram justamente para a PEN Gaming nas quartas de final, tomando o primeiro Reverse Sweep da história do nosso campeonato, já que abriram 2x0 e a PEN fechou no 3x2. No segundo split desse mesmo ano, perderam na mesma fase, mas dessa vez contra a Rensga por 3x0 e tá chegando um gank aqui. Depois eu continuo. Os tambores bateram, o Robô tá com a vida baixa. Mas aí o Carioca vem fechando, o Robô tenta recuar. É todo lado, já era pra ele! Carioca não pegou o First Blood, mas pegou a segunda bate. Croc fecha por aqui, o Carioca é eliminado! A Loud cobra! Consegue cobrar, o T-Nous vai chegar na parte de cima, então a onda de Minions que poderia ser negada pra equipe da Loud não vai ser porque o T-Nous tá lá. E o Robô foi pro mid, então ele conseguiu um pouquinho de farm na parte central também. Jogo pegado como a gente esperava logo no início, muita movimentação dos caçadores. Cobrança de um lado, abaixo do outro. O Robô veio dar uma de mid lane aqui, deu um alô pro Jinkiel, um pouquinho de dano, não conseguiu atordoar. Ele deve sair muito em breve, o time lá de trás que ela tá reclamando, né? Diga, Tavis! Complexo! Só pra fechar, eu ia falar que a Pain participou de 10 playoffs até então, é uma equipe de tradição do nosso CBLOL, com 3 títulos e 4 vice-campeonatos. Beleza, tá aí. Informação agora completa. Diz que T pra Tavis, caso o seu jogo esteja muito calmo e tranquilo sem combate. Eu disse que aí T, tem o Carioca no bot, vamos ter briga. Vamos acompanhar, hein? O Carioca tá muito afim, já viu? O bot foi no top, tá no bot de novo. Ele tá dando só uma moral, inclusive o croc que ele tava fazendo o petting pra baixo, mas ele deu uma mudada ali, foi pro aronguejo ali da parte de cima e agora vamos ver qual que vai ser a movimentação dele porque não vai ter counter gank aqui, porque não existe gank. O que eu gosto dessa brincadeira que a Pain tá fazendo, eles são bem preocupados com a parte de baixo do mapa. Foram duas detectores, tinha uma no rio e uma no arbusto, justamente pra prevenir a visão do inimigo, mas a Laude, se não dá pra guardar por ali, guarda um pouquinho fora do campo de visão daquela sentinela e ainda assim viu a movimentação do Carioca. Eu tava de olho na diferença de farm entre o Tim e o Jinkedo, e o Jinkedo tava bem na frente, mas é porque o Tim fez o reset primeiro. Acho que o Jinkedo ainda vai ficar um pouquinho na frente que ele tá chegando agora, mas tá tudo equilibrado. É uma onda mais ou menos. Tá tudo bem parelho, só a top lane que é um pouco mais difícil pro robô. Por natureza da matchup, o Kennen é um lane bully, mas no geral aqui tudo muito equilibrado, só essa vantagem realmente dos abates pra equipe da Pain Game. Vale a pena lembrar também, o robô tá atrás até porque ele acabou de ser focado também pela equipe da Pain, né, aquele dive. Mesmo que o robô tenha conseguido vir pro mid remediar de certa forma, ele ainda assim perdeu numa boa wave que tava na torre. Quem pegou a wave foi o Tinoz, mas o robô não pegou. O robô pegou do outro lado. Tim agora ficou encantado, o Jinkedo dá ali as boas-vindas mais uma vez. Vamos ficar de olho na movimentação dos caçadores, que por enquanto conseguiram fazer o jogo rodar bastante, principalmente o Carioca. Agora vem o Celso e o Brance chegando no meio do mapa. Tá faltando 20 segundinhos pro Aralto, mas é meio cedo pra eles saírem da rota. É, eles fizeram essa movimentação primeiro, mas pode ser um bait, porque eles tão voltando pro bot. Tão voltando e o Croc tá junto, hein. Trigo tá um pouco avançado, vamos ficar de olho. O flash dele já voltou. Olha a puxada do damage, mas encontrou o Trigo. Croc tá voando nele, o flash foi utilizado, mas o de bait pro alto! Não tem jeito, o Brance garante o abate! O engage da Loud foi rápido e preciso, o Croc se aproximou e não teve perdão. Com o flash foi pra cima, a Pain vai responder do outro lado. E agora a botlane até estudou subir, mas eles viram que não ia ter como. O robô já pegou a visão que a Pain tá fazendo o Aralto e vai ficar por isso. Essa botlane da Pain de Apelius e Renata, Gruntar, é muito vulnerável, muito frágil. Você vê ali que o Celso pode dar o ranking em qualquer um dos dois, que com o Croc chegando é kill na certa. Eu senti que a equipe da Pain deu, não é propriamente uma desrespeitada, mas talvez eles não fizeram o potencial ser válido. Acho que eles não tinham noção do perigo, só isso. Ah, mas os... Ok, talvez eles não esperassem o Croc. É? Bem na curva! Beleza. Eu ouvi porque a torcida tava gritando o ouro, aí eu falei assim, não, calma aí, tem alguma coisa aqui que eu vou ter que calar a moto. Calma aí. Vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. A galera tava trocando uma ideia. O Croc vai dar de cara com o Carioca na selva. Sujeira, sujeira, sujeira. É aquele esquema, quem bate primeiro, mas não deu certo. O Croc atrasou a jogada. Ele vai saindo, só que o dano do castigo pra cima dele é bastante cruel. Sem flash. O Croc não tem muito como sair, meu amigo. O Trigo vai garantir essa elimeração. Lá no meio tem mais briga, é o Tim castigando o Jim Quinto, que é obrigado a buscar a posição da torre. Mas o Jim Quinto não gastou nada nessa brincadeira. Não gastou flash, não gastou ignite. E o Tinos também não. Então, ficou de igual pra igual. Agora que o Tinos usou o ultimate ali na área, mas foi só pra terminar o push. Talvez fazer uma movimentação pra parte de baixo. Mas tem muita sentinela da Pain no caminho. Abate importante pro Ferlus, hein? O Trigo garante essa eliminação. A Pain devolve o prejuízo que eles tinham tomado anteriormente. O Trigo e o Damage agora vão botando pressão pra cima do Branson do Céu. Jogando eles pra debaixo da torre. Eles querem essa barricada. Falta mais um tirozinho, mais um hit. E a barricada tá garantida. Tô gostando muito da proposta e da postura das duas equipes. A equipe da Pain tá propondo o jogo mais agressivo no começo. E por isso, estão todos os jogadores à frente da equipe da Loud. Mas a Loud tá respondendo. Também tá vindo pro combate e tá punindo a volta da jogada da Pain. Cara, a gente falou tanto no Early Game que a Loud saia na frente, tinha uma moral e agora a Pain aqui tá com dois caras na frente do ouro. Isso daí foi o efeito carioca, tá? Pode botar na conta dele aí com essa popzinha. Tá mostrando o serviço. Tá farmando bem assim como também tá farmando o croc. E no geral assim, não é uma vantagem que decide a partida. Mas do histórico que a Pain vinha atindo, né, assim, de ter toda essa dificuldade, ter que trazer o jogo pro late game pras teamfights, isso daí já é uma grande evolução pra equipe. E era um dos pontos que o Revolta, por exemplo, falou. A Pain tem que resolver o problema do early game e tá aí, tá resolvido. Primeiro jogo, passaram de boa. Agora a Loud tá vindo pra parte de cima. Passou a flora evidente, o Weiser tem que saber. Porque ele tava no meio do caminho. O Tim sabe da sentinela ali na triboita. Mas já apareceu. Só que foi atordoado no Ultimate Weiser. O Tim cola nele. É jogado pro outro. Robotova e não! Croc garante o abate pra Loud. Os três jogadores da Loud vieram juntinhos, juntinhos. E não tem como o Carioca defender isso aqui não. É só uma popzinha. Talvez com o Ultimate, mas só chegou pra cobrar de leve? Ele esperou. Ele esperou o Weiser, mas ele tá morto. Ele esperou o Tim de embora pra poder chegar ali e salvar um pouquinho a torre. A torre do mid, que enquanto o Tim fez essa movimentação toda... Calma aí, o Tim. O Tim foi pra cima e encontrou uma brecha pra poder bater no Jinkedo, que acerta o charme e para a brincadeira. Mas como eu tava falando, a parte central do Jinkedo levou todas as barricadas, porque o Arauto do Carioca foi solto no mid pro Jinkedo. É importante abrir essa parte central, porque livra essa área. Aí ela começa a ser um problema pro resto do mapa. E olha como esse gank foi importante pro robô. O robô recuperou bem a desvantagem que ele tinha de farm. Ainda tá atrás, mas dá aquela segurada sensacional pra que o top laner da Loud possa jogar. Sim, e a equipe da Pen aqui na parte de baixo volta pra esse jogo com mais parcimônia. Depois que eles tomaram aquele engage e o abate, não tá com feitiço trigo. O damage, por natureza, é um pouquinho mais frágil que essa Renata. Mas o Carioca tá chegando pra auxiliar, o Tinon está se movimentando pro bote. São dois contra uma sentinela na cara do time da Loud. O Jinkedo vem se aproximando. Carioca ali no sexto sentido, né? Vamos jogar essa sentinela aqui. É de se observar que essa pequena vantagem que a Pen tem já deu os míticos pra eles. Então você tem o Jinkedo com o vilácio eterno, o trigo com a força do Vendaval. É o momento que a Pen quer buscar luta, Gruntara. Pico de poder, então, pro time da Pen. Tem dragão daqui a um minutinho. O primeiro dragão foi feito pela galera da Loud. Então vamos ficar de olho se a Pen consegue fazer esse buff. O buff agora é o Infernal. O primeiro foi o Dragão da Montanha. É, vamos ficar nessa expectativa porque a Loud continua descendo, mas o controle de visão da Pen tá muito bom. O Tinon e o Croc foram vistos. Trigo vai recuando numa boa. Não tem porque ele ser pego. Será que o time da Loud vai comprar essa briga pelo dragão? Eles tão querendo, hein? Croc e Celso ganhando visão pelo rio. Esses 30 segundinhos eu acho que pode fazer diferença nos míticos. O primeiro já apareceu na mão do Croc. Tá se aproximando aqui pra parte central. O problema é que o damage, né? E o Carioca ali no geral, eles colocaram a visão e daí eles resetaram pra pegar mais visão e a Loud agora controlou o terreno. Controlou o terreno e o Carioca vem chegando. O Jinkedo tá próximo. A Loud quer essa briga, quer esse dragão. Qualquer um que botar a cara da Pen pode tomar o prejuízo. Todo mundo da Loud tá doida pra poder brigar. A Sit-Nela não dá visão. O Wiser tá descendo, tá descendo o robô também. É cinco contra cinco se desenhando aqui. Vamos ficar ligado. O Wiser buscando um flanco, buscando um posicionamento pra poder chegar com seu turbilhão. O time da Loud vem pela parte superior do rio enquanto a galera da Pen tá toda lá embaixo. O Jinkedo tem que tomar muito cuidado porque a Loud tá toda em cima dele. Todo mundo em cima dele. O robô tava pelo outro flanco. Eles querem impedir que o Jinkedo chegue. Por isso o Jinkedo tem que fazer uma rota maior. A equipe da Pen começa a fazer o objetivo, mas a Loud tá na posição. O dragão tá duro, Grutário. Agora ele é muito resistente. Meu amigo, o Sururu tá armado. Os dois times vão ficando por ali pra fazer essa disputa. O team já deu a cara. Então o dano vem pra cima dele. Chegou finalmente o Jinkedo, mas a Loud tem visão dele. Tem a Sentinela que sabe exatamente onde o Midi Lennert tá. O dragão já tá aí. Bora com quem fica. A top jogou pra longe. Ainda assim o Croc garantiu o dragão. Teve briga nada, mas o dragão fica pro Loud. Foi roubado. O ultimate foi roubado. Tinonze isolou o carioca que tava canalizando o ultimate pra isolar o caçador da Loud. A Loud consegue mais um objetivo, mas a Pen vai levar a torre lá da parte de baixo. Mas na parte de cima tem Arauto. Vamos ficar de olho, porque o time da Pen abre mais vantagem de ouro ainda. Perderam o dragão, a Loud dá um passo importante e a Loud vai ter que se virar e se contentar com esse Arauto. O Arauto vai ser feito. Não tem ninguém da Pen perto o suficiente. pra conseguir contestar o objetivo. A gente viu as barricadas. A equipe da Pen começou melhor nessas barricadas. Tá à frente. Tem gauge no robô. O robô tem que tomar cuidado, hein? Ó, ele consegue sair. Vai embora. Tá tranquilo. Tá safe. Vai poder voltar. Já deu um joinha. Falou pra torcida que tá tudo certo. Aos 15 minutos de jogo, a Pen passou com 2 mil na frente. O Trigo tem que tomar cuidado agora. A resposta... Robô usou ultimate. O Trigo toma só aquela lentidão. Não vai ter mais problema. O Brence e o Celso tava muito longe. Força do Venaval. Salvando a The Carry sem dash desde 2022. E nessa bot lane aí que nem um dos dois, né? Tem qualquer método de sair. Fica ainda mais importante o damage. Agora sem flash tem que jogar mais recuado ali nas teamfights. E jogar realmente ali no counter engage, né? A gente viu a equipe da Loud tem essa característica aqui. De jogar muito pra cima com essa comp. E a Pen tem que saber responder, Gruntaro. A gente falou que o jogo ia ser no detalhe. Esse início mostra que só tem essa possibilidade. O jogo muito equilibrado. Os dois times podendo. Cada um com a sua condição de vitória. A Pen um pouquinho mais na frente do ouro. A Loud tá se valendo desses dragões. Fala comigo. Eu tenho a impressão de que... Pelos campeões, assim... Assim... Experiência própria. A composição da Loud talvez tenha mais potencial nas teamfights do mid game. Eu acho que a Pen consegue ter um scale um pouco melhor. Depois com o Kennen fechando mais itens. Eu acho que ele consegue destruir a luta. Mas nesse mid game, cara... Eu olho ali pra Wukong, Sejuani, Silas. Todos esses campeões milis pra trocar a passiva da Sejuani também, sabe? O ponto é que eu sinto que a composição da Loud vai se virando. Calma aí, tem gauge. Tem gauge porque o robô tá no meio da backline da Pen. Vamos ficar ligado. O Carioca usou o ultimate. Isola o robô. Escangalha aí, Sejuani. Joga ali pra longe. Já tá tranquilo. Ah, meu Deus. A âncora não pegou. Então o Carioca vem pra cima. O Isaiah tá fechado. Turbilhão disponível. Tem que usar o ultimate, mas ele travou ali no clomômetro. Tá eliminado. Passou a onda da Renata. Ainda sim a Loud. Vem com uma luta muito forte. O Carioca quase que foi abatido. Mas vai sair do limbo. Quem é despedaçado é o time da Loud. Olha o Dinkas. Toma pra ele. Tem ainda briga, mas é só o time. Conta três jogadores. Passou o charme. O time tá vivo. A Loud foi detonada. A fight foi direitinha, redondinha pra equipe da Pen. Depois que a âncora não pegou, a Pen sabia que poderia dar o engage. Veio pra cima. E a onda do damage fez uma diferença na fight. O flanco do Dinkedo, Mylon. O ponto chave foi que o team não tava nessa luta. Olha ele no top. Olha a Loud dando a cara, comprando uma briga que eles têm desvantagem numérica. Será que eles não tinham informação que o Dinkedo não tinha teleporte? Rolou uma falha de comunicação ali na equipe da Loud. A gente consegue somente conjecturar. A realidade é, a Loud jogou um 4 contra 5 e ficou ainda mais atrás no jogo. É, se complicou muito. O Dinkedo tava numa posição... Ele também tava longe, mas ele conseguiu chegar mais rápido no confronto. Dinos pelo menos conseguiu cobrar um abate ali em cima do trigo. E saiu com a vida dele. Pelo menos isso a equipe da Loud conseguiu tirar dessa fight. Porém, eles já tinham perdido a T1 do bot, perderam a T1 do mid também. Começa a ficar sem espaço de mapa o time da Loud. Eles precisam correr atrás, tão atrás do ouro, tão atrás do mapa. Ainda tem como lutar, porque a composição deles é muito forte. Então, a Pain não pode bobear. Mas essa luta bota a Pain numa situação muito boa no jogo. É, já encaminha ainda mais, né? Se o Milo já falado desse potencial de mid-game da equipe da Loud em cima da Pain. E a Pain conseguiu, ainda assim, uma boa fight, é ótimo pra equipe da Pain. Eu ainda acho que dois itens eu daria vantagem aqui pra Loud, tá? Daria vantagem pra Loud, veja bem. Enquanto que pra Pain eu acho que três itens eles jogam melhor, tá? Sim. Tô contigo, Mylon. Tô contigo nessa. Vamos ficar de olho então se a Loud consegue aproveitar o momento da partida pra tentar reverter a situação que eles estão no jogo. Sim. Não é situação tão fácil, mas esse Arauto pode mitigar um bocado dessa desvantagem. Porque a Torre vai sendo castigada, o Arauto armou, Pain na Torre. Ela vai pro chão e o time da Loud consegue ganhar um pouquinho de espaço. Vai ter inclusive a segunda cabeçada. É o Double, Pain na Torre também. Só que essa vai ficar no alto. Carioca consegue isolar dois jogadores. O time da Pain vai fechando. Robô foi encantado e daí ele não sai. Trico garante a eliminação. O Carioca foi malandro. Ele passou do Robô e ficou com a presença inabalável do lado. Se Joane sem flash, não vai passar. E ele começou a fight isolando dois pra longe. Então a vantagem não era que era toda da Pain. Minha família essa popzinha tá estudada, tá? Porque isso daí foi de profissional, gruntário. Carioca mostrando e agora a Pain quer esse dragão. Eles não fizeram nenhum no jogo. Se a Loud faz, eles conseguem ficar a ponto da alma. O time tá dando a volta. A Loud tá com desvantagem numérica. Tá com uma menos. Passou a onda do damage. O dragão foi feito. Carioca pegou ela, mas ele foi engajado. Olha a chegada do Tim! O tombeleu na backline. Deixou a Pain completamente vendida. Robô voltou. Ele vem fechando por aqui. Os abates saíram. Robô vai atrás do Dinkendo, mas ele tem muita mobilidade. O tombeleu de Robô. Conseguiu chegar no Dinkendo, que pega a proteção da Torre. Falta um hit. Garante o abate. A Torre não mata e o Robô tá vivo. O Charme faria toda a diferença aqui, mas não acertou. E o Dinkendo foi pra cova. Pra equipe da Pain, pelo menos eles conseguiram fazer o objetivo. Mas a Loud recupera muito nessa jogada. Mas olha o que a gente tava falando. Em uma teamfight que eles conseguem executar de boa, a Loud volta. Tá tudo empatado agora. Cara, o Tim com esse turbilhão que ele roubou chegou muito bem. Olha ali pelo canto. E o problema é que o Damage já tinha usado o ult da Renata. Ele tinha usado pra evitar que a equipe da Loud fizesse o engage. A equipe da Pain não ficou defendendo tão bem o flanco. Não defendeu esse potencial de entrada que o Tinoz teve. No fim das contas, eles tomaram dois flancos. O de Tinoz vindo por cima e o do Robô vindo por baixo. É o que o Molossos não tinha falado. É, agora você viu o charme, né? É o charme do Dinkendoz. Eu vi. Tavis, minha querida, vem com a gente. Eu quero dizer que esse abate agora do Robô pra cima do Dinkendo foi o abate de número 1400 da carreira dele. Nossa Senhora. Aí o Robôzinho, 1400 abates. Aí pra vocês. Robô é um dos grandes ídolos aí do nosso cenário. O time da Loud recuperou muito do jogo naquela luta. Perderam sim o Dragão, mas agora eles derrubaram a Torre do Meio, ganharam um pouquinho de espaço. Já vão controlando o território em torno do Barão. É, e começam inclusive esse objetivo. O Tinoz junto com o Cels vão fazendo aquela contenção, mas a equipe da Pain tá chegando. Tem TP. Tem TP do Team. Eles querem lutar. O problema é que pode ser muito tarde. O Barão tá praticamente pronto. O cara não conseguiu lutar e foi jogado pra longe. Isso aí é defesa de gente grande, Mylon. Não, cara. Isso é defesa de gente grande. O que a Loud tá jogando é brincadeira, velho. Os caras tão fazendo a parada direitinha. Esse pick do Silas aí também teve a ver com resposta da Pop, porque o Team tá usando o ultimate do Carioca melhor do que ele, e olha que o Carioca não tá mal. Meus amigos, a Loud consegue um Barão muito cedo no jogo, num momento que teoricamente eles não poderiam fazer esse buff, e agora é ver o quanto que eles vão abrir de mapa. Até agora eles derrubaram três torres. Será que eles conseguem levar até dois? Eles precisam aproveitar isso pra acabar com essa linha de T2. Tem que ter um, na verdade, lá na parte inferior. Eles até podem fazer isso, mas o foco deles. Inicialmente, a parte de cima, vão levar T2. Vou tentar. É que houve três torres no chão a favor do time da Loud, mas foi no meio que foi derrubada, né? Torre do meio. Olha aí, meu parça aí, velho. Grande Tulião. O time da Loud agora tá na parte superior do mapa. A gente tá sentindo isso daqui também, Tulio. A série vai ser pegadíssima. A Loud agora faz um ataque lá pelo topo. Eles querem derrubar essa T2, mas a Pain tá todinha aqui pra fazer defesa. Tão chegando. A equipe da Loud vai se posicionando pela selva. O robô vem trazendo os Minions na parte central. Então, a Loud ataca por duas frentes. Pode ser Inibidor que tá ameaçado pra Loud na parte central. E o robô queria trocar o demolinho ali, já deu dano em cima da torre. Um dano considerável. A Pain vai tentando segurar sua torre de pé, mas o Team pelo flanco é muito ameaçador. Roubou o turbilhão. E a gente já viu o quanto esse ultimate do Team, roubado do Weiser, pode fazer estrago. A equipe da Loud tem que achar o flanco. O TNOS tem que achar isso, mas é nisso que ele é proficiente. Do lado da Pain, eles têm que proteger e impedir que o TNOS consiga entrar dentro do time deles. É o famoso flanco do Team. Já funcionou uma vez e trouxe a Loud de volta pro jogo. Eles se posicionam lá pelo topo. A Pain se defende com unhas e dentes, mas essa torre, ela vai pro chão. Não tem como ficar de pé. A galera da Pain agora recua pra dentro da base. O T2 é complicado. Contravaram. Vai que nem água ali. A equipe da Loud, com esse barão, já conseguiu pegar mais ouro. Abriu uma vantagem, um powerplay bem decente. E agora eles voltam pra preparar o terreno pro dragão. Eles não se excedem na sua vantagem. E eles aproveitam também que a T1 do bot tá machucada. O Carioca não vai dar de cara com a TNOS não. Mas o Team vai ver onde o Carioca tá, ó. De olho por ali. A Florevidente foi utilizada. A Loud chega primeiro no Rio. A galera da Pain não sei se consegue lutar agora não, hein. É... Esse ponto deles virem primeiro pra parte de baixo do TNOS ser visto. De qualquer maneira, a equipe da Loud espera que a equipe da Pain venha pro combate. Que venha pra essa briga, porque senão a Loud vai conseguir o ponto de alma. É, meus amigos, vamos ver as opções. O robô derrubou a torre lá na parte inferior do mapa. Era T1 que o Colossum tinha falado que ainda tava de pé. A Loud então vai se armando pra atacar T2 no bot também. Com isso eles eliminariam toda a linha de defesa da segunda linha de defesa da Pain. Encurtou demais o mapa da Pain. A Loud conseguiu abrir muito espaço de jogo pra eles mesmos. Aquele dragão tá muito bem encaminhado pra equipe da Loud. Por causa do posicionamento, né? Só eles descerem, eles tem controle de território e fazer o dragão drive-thru. Tranquilo. E aí, a equipe da Pain vai contestar? Vai contestar como? Vai não. Se a equipe da Loud subiu limpando a visão. Não vale a pena. E agora a gente tá vendo aqui o Jinkedo subindo pra top lane e tentar pelo menos levar aquela T1. Porque faz tempo que a Pain não tá levando nada no mapa. Eles tão se sentindo sufocados. Não tão conseguindo jogar direito. Desde aquela briga no dragão que a Loud conseguiu vencer. O momento da composição é deles. O Mario já ia falando. Esse time da Pain vai crescer mais pro terceiro item. Pro late game. Esse é o momento da Loud. Eles conseguiram uma luta e tão dominando o jogo. No momento a gente tá com basicamente todo mundo com o segundo item fechado. Estamos encaminhando. Então a equipe da Pain vai jogar o jogo que trouxe eles até aqui. Esse jogo com paciência. Esperar os spikes. Esperar os campeões voltarem e entrarem de novo no ponto do jogo em que eles são diferentes. O primeiro a trazer o terceiro item é o Jinkedo. O que pode favorecer o time da Pain é que eles não começaram tão mal. Eles seguraram o jogo no início. A gente até comentou. Estavam na frente. Então eles não chegam nesse ponto com aquele prejuízo gigantesco. O problema é que eu gostei do que o Revolta falou. O método hoje em dia ele é bastante focado nos AD carries. E quem fechou o gume do infinito primeiro ali foi o Brance. Ele tá gigante nesse momento. Tá com os três itens ali né. Fechadinhos. Bonitão. O time da Loud continua num ponto bom de jogo. Eles não podem deixar escorregar. Eles tem que dar uma pressionada. Não deixar a movimentação deles se perder. Tem outra coisa também que o Tinoz já tá no level 16. Ele tá bem à frente do resto da galera. Acabou de pegar o nível 15 o Jinkedo. Então o Tinoz que tá sendo o responsável né. Por esses flancos. Por essa entrada. Ele tá sendo o cara dessa partida pô. Com os ultimates da Pop tá sendo crucial pra vitória. Concordo. Tá aí meus amigos. O time favorecendo esse pick de Silas. Tá mostrando a que veio. O time da Loud dá aquela cercada. O jogo ficou um pouquinho tenso. Um pouquinho nervoso. Não saiu mais combate. Mas é a Loud que tá preparando o terreno. A Pain tem que tomar muito cuidado. Porque eles estão sem visão. A Pain tá sem terreno. O papo é esse. A Pain tá sem terreno. Não tem. A gente tá mostrando inclusive o controle de visão da Pain. No momento ele não existe. Caiu a última sentinelazinha né. O último espaço de visão que eles tinham. O Barão. O Barão tá pra nascer. O Barão vai nascer agora. E a Loud tem muita condição de fazer esse objetivo. Principalmente. 30 segundos pro Barão. 2 minutos e 50 pro Dragão. Então o Dragão agora não vai ser o objetivo. É toda essa parte de cima do mapa que a Pain vai ter que dar a cara de alguma forma. Por isso o Croc e o robô ficam na sujeira por ali. O Celso, o Brains e o Timon ficam aqui na parte de baixo. Se der, a cara morre. O time da Loud armou a Kizuba. Pra cima do Diquedo. Entrada do Brace. E o Abate saiu. A Loud consegue o Abate que queria. No mid lane da Pain. O Barão vai nascer agora. E tem vantagem numérica pra Loud. Só que a Pain vem fechando em cima do Tim. O damage tá por ali. Olha o teammate roubado. Ficou pra trás o damage. A Loud cola neles. São duas eliminações. Dois a mais pra Loud. Não tem jogo. A Pain não consegue dar a cara. Não consegue pegar a visão. Não consegue fazer nada. Tudo que a Loud quer eles pegam. Porque eles são com controle total e completo do mapa. Aquele primeiro Barão abriu o jogo. De uma forma pra Loud. Que eles fazem isso com muita tranquilidade. Tinha de feito nunca. Dinguelo deu a cara. Morreu. O damage deu a cara. Morreu. Não tem espaço de jogo pra Pain. E pior que não tinha muito jeito. A Loud ia fazer o Barão. A Pain tinha que vir pra contestar. Porque se eles simplesmente entregam o Barão. Eles perdem de qualquer maneira. Sim. Deixando claro que é mérito total da Loud. O que tá acontecendo. Foram eles que cercaram. Eles que acabaram com o espaço de jogo da Pain. Vamos ficar de olho agora como que a Loud vai atacar. E como que a Pain vai se defender. Será que esse Barão garante um inibidor? Um, dois inibidores. A base da Pain destruída. A Pain vai tentar brigar. Brigar dentro da base? Pode ser interessante pra eles. Como é que estão os itens? Ainda tá com dois itens o Wiser. Dois itens a top. Só três itens o Dinkendo. Mas um deles é defensivo. Chegou no três itens o Drigo, pelo menos. Ah, mas a esse ponto aí a vantagem já é muito grande. O Kennen ali, ele não tá conseguindo entrar na partida. Ele ainda tá só com dois. Mas o robô com essa Sejuani, essa Frontline, ele é muito mais relevante. Até que menos recursos. Ele tá com mais. E o que eu tava pensando era que se tinha alguém pra fazer a diferença nesse momento, eu olhei direto pro Wiser. E eu vi a mesma coisa que você viu. São dois itens. Ele não tá tão forte assim. Se o Wiser não tem três itens, o Tim tem, amigo. Se ele rouba esse turbilhão, inclusive vem de Rabador. Pegou! Não precisou nem engajar. O Wiser já foi eliminado. Vamos ficar de olho, porque a Pei tenta brigar. Vai garantir o abate pra cima do robô. Fica em condições iguais. Então, de números, a Pei tá dando a base e se defende. Só que o Tim tá lá do outro lado, cacetando a torre. Chegou o Croc, a torre tá no chão. É a primeira torre da base que cai. O Carioca tenta se movimentar, tenta encontrar um flanco, mas tem que tomar cuidado porque a âncora pegou nele. A presença é na balada. Foi eliminado o Celso. O Carioca ficou pra trás e ele também vai ser abatido. A entrada do Tim pra ser o do Tiquedo. Mesmo ali com o Charles, ele conseguiu castigar. Proca as olhas. O Croc parou a galera, mas ele também brilha e ficou de oferenda. Ele usa o chamariz, é travado. O Flash vai saindo e o Brunce tenta chegar. Fez a contenção, salvou o campeão. Só que tá sendo perseguido pelo trigo. Flash também do Brunce. O time da Laude sai e não conseguiu avançar. Reperda o Tim, que é uma vida cheia. Mas a Laude tem que recuar. O Trigo defendeu, chegou no pico de poder dele. Ele fez a diferença nessas fights porque ele ficou muito bem resguardado. Tá todo mundo chegando, é o dragão sendo feito. A Laude vai sair daqui, mas sem gauge. Olha o robô. A gente já usou o turbilhão, mas pegou só no robôzinho. Foi encantado também. Agora o Tim! Turbilhão na backline! A pain vai sendo completamente triplicada. Olha o Trigo! Mas o Trigo ficou vivo. Levou três jogadores. Ele quer o quarto. Enraizou. Vai dando tiro. O Tim fecha. O Trigo se posiciona. É eliminado. Mas chegou o Carioca. O jogo é sangrento, meus amigos. Tim no limite vai saindo vivo. O Tim se recusa a ceder. Se recusa a morrer. A Laude sai por cima. Sai com a alma. Sai com mais uma vitória no confronto. E a gente pode ver que se a Pain tivesse aguentado um pouco mais, não tivesse cedido vantagem, lutado ali contra a equipe da Laude quando eles eram mais fortes, esse jogo estaria mais tranquilo pra eles. Mas eles mostram o poderio já nesse momento. O Trigo nesse momento é o cara. Se a Laude não conseguir eliminá-lo, ele pode limpar a luta inteira. Teve uma parada nessa fight que não vai ter mais. O cronômetro pro Trigo. Verdade. Foi o cronômetro que salvou o Trigo desse engage do T-Nose. Aí eles jogaram, tentou ser no dedo, não deu no fim das contas pro Trigo sair vivo. T-Nose tá muito forte, a gente já falou disso, ele recuperou 30, 40% da vida ali na brincadeira. Triple kill de um lado, triple kill do outro. O jogo segue pegado, mas a Laude agora tem a alma pra poder trabalhar e o inibidor no meio também caiu. Então é pressão natural do Super Mino. Robôzinho dá a cara, chama o time da Pain, tenta tirar a visão, saiu ali do encantar. A Laude vai cercando pela parte superior do mapa. Robô ainda insiste, ele é muito tanque, tá chamando a Pain pra luta. É muito parruda, ele tá aguentando muito dano. Todo charme, todo poke que a Pain joga, ele tanca. Tá com a força da natureza, já recuperou o dano inteiro. Enquanto isso, o T-Nose tá chegando ali lá em cima, tem engage no robô. Ele tem a onda da Renata como ultimate pra poder trabalhar, a Pain tem que tomar cuidado. Esse ultimate é muito poderoso. O time da Laude recua um pouquinho, o Croc tava empurrando a onda de Minos pelo meio. Vale lembrar, a Laude tem controle de grupo e o Trigo não tem purificar, ele não tem cadinho, não tem nada que possa salvar ele aí de um combo aí realmente de CC. Vamos acompanhar, a Laude forçando pela parte superior do mapa. Tinha o tempo todo tentando encontrar um flanco. Vem aí na força bruta o time da Laude, roubou. O cara foi pra cima dele, ele aguentou bastante do dano que a Pain aplicou. Já já recupera a vida, então CC Joane não é tão perigo assim. Sai desse mais uma chegada. Passou a onda da Renata, abriu o espaço, a Laude consegue derrubar a torre. O Carioca isola, atira daí o robô. Lá vem mais uma onda. Pegaram o time, mas não é tão simples, ele aguenta muito. Ele conseguiu sair mesmo com o Charm. Já foi desengage do Trigo, já foi desengage do damage, já foi desengage do próprio Carioca. E agora o Trigo não tem flash, o damage não tem ult, tá muito complicado aqui a situação pra Pain. A Laude aproveita e garante mais de libido, mas eles vão recuando. O Barão nasce daqui a 1 minuto, provavelmente vão resetar e tentar o objetivo. É, eles vão resetar, a equipe da Pain tem que vir pela selva, todo mundo junto, limpando visão. E por estarmos no Rift, Hextech, a equipe da Laude volta muito rápido pra esse Barão. Não tem como a Pain fazer rápido. E tá sendo complicado também o scaling do Wiser, porque ele não tá tendo tempo, ele não tá tendo espaço pra farmar um campeão. O Carry precisa de mais recursos. Enquanto que o robô, agrupando com o time dele e com os itens que ele tem, acaba sendo muito mais útil. Olha só, o Wiser aí não fechou ainda nem os ônibus. E o dano realmente do Kenny, ele precisa daquele item, precisa do Rabadon. E isso ele não tem. E não vai ter tão perto, porque não tá com os itens encaminhados pra isso. Diguedo fica segurando a parte central. Vale lembrar que a alma tá na mão da Laude. Então esse Slow vai acontecer. Por isso, tudo que o Mylon falou sobre a situação do Trigo é pior ainda. Porque o primeiro que der dano tem aquele raio, tem o Slow e o Trigo fica mais vendido ainda. E o Trigo ainda não tem Flash. Nessa situação, Gruntar, a comunicação gira muito em torno das feitiços de invocador dos seus carries. Então eles sabem que o Trigo não tem. A Laude sabe também em voltar de olho nele. Olha o Tim vai tentar um foco, mas tem uma sentinela. Ainda assim o Caraca foi ancorado. Já era pra ele, a Laude garante o abate. E agora o Robô vem pra cima, vai pegar o Trigo. Ficou isolado. O Trigo tá um cruzolado, tá numa situação complicada. A Pain para pra poder defender ele. A onda da Renata não segura a onda da Laude. Que vem fechando com tudo. Robô foi eliminado. A entrada do Wiser não é suficiente. A Laude tá inteira e vem esmerilhando o time da Pain. No final das contas, tá todo mundo vivo na equipe da Laude. Só o damage tá vivo da Pain. Não tem mais torre. A primeira vitória vai ficar pra Laude. Não tem torre, não tem jeito. A Laude vem pra abrir. 1 a 0 nessa final da parte superior. A gente... Vitória da Laude. Vitória, pegada. Temos um jogo. Que partidaça de ambas das equipes. É só o primeiro, Gruntar. Só o primeiro, meus amigos. Um jogão pra abrir essa série. Como a gente imaginava. Uma série muito equilibrada. Uma série muito pegada. A Pain fez sim um bom início do jogo. Conseguiu resistir. Resolveu um pouco dos problemas que ele viu tendo. Mas a composição da Laude no meio da partida foi muito forte. Esse Silas fez uma diferença, Gruntar. Fez uma diferença. Ultimate da Renata. O Turbilhão. Também o Veredito da Guardiã. Da Pop. O Tinoz brilhou muito. E a gente fala muito que, às vezes, a Melod 5 tem um meta próprio. Se bobear, esse Silas vai ter que ficar de olho nele, Mylon. O Tim fez muito com o campeão. Com certeza, Gruntar. Ele fez bastante mesmo. Mas a grande questão aqui é realmente o draft que a Pain fez. Eu achei que faltou um pouco ali de ferramentas pra Pain conseguir lutar ali no mid game. Eu acho que a Laude tava muito mais forte pra aquele momento. Faltou também um pouco de reconhecimento pra não colocar tudo no draft. Mas vamos ver o dano aqui, ó. Se a gente ver aqui, ó. O dano de tudo. Opa! Olha o dano que veio trigo, cara. Naquele final ali, ele tava sendo realmente o bastião da Pain segurando o jogo, Gruntar. Esse bastião eu gostei. Tá matando saudade aí, Mylon? O detalhe é que ele tá na cadeira do top laner, tá? Ele não foi em nenhuma outra cadeira, não. Não, não. Isso aqui é o suporte, rapaziada. Isso aqui é o suporte. Só sem ser aqui bem humilde, tranquilo. Não foi nada planejado, tá? Muito bom. Bom ver você aí mostrando da tela do jogador o dano que fez o trigo. Ele chegou a pegar aquele triple kill, né? É, não. O trigo segurou, a gente viu o potencial de dano desse Aphelios naquela investida que a Laude deu na T3 da parte de baixo. Aquilo segurou, fez a diferença, papai. Mas não foi o suficiente. Taquechão, Napon, Revolta. Ilumina aí os caminhos nesse pós-jogo. Vou iluminar que nem a careca do Colossus, Frutazão. Pra deixar, papai. Que é o seguinte, rapaziada. Esse jogo deu pra ver que vai ser pegado, vai ser na raça. E ao contrário do que a gente imaginava em questão de early game, a Pain mandou bem, Revolta. Mandou, mandou. Muito surpreendeu, né? Porque contra a Fúria foi triste, mas aqui mandaram bem. Gostei. Esse ponto já dá muito do tom da série, né? Porque a gente tava tão preocupado com esse early game da Pain, eles já mostraram que vai ser diferente. Então, aí já como a gente pode ver, a raça pode ser também um ponto de diferença. É, rapaziada. Mas vamos começar, então, pelo draft, porque as escolhas aqui foram muito voltadas àquilo que você falou no começo do dia, em volta dos atiradores, né? Três banimentos do time da Laud ali, do time da Pain, na verdade, vindo dos atiradores. E a Laud também, que tava do lado azul, teve que se adaptar um pouquinho nessa série em relação a isso, né? É, assim, eu... Particularmente eu não gostei tanto. Eu acho que a Pain meio que se deu um tiro no pé, banindo tanto a AD assim. É... Pegaram a Félix C, a Félix Renata, uma lane forte, mas não vi tanto impacto contra essa Kaysa Nauts. Eu acho que a Kaysa Nauts ficou muito tranquila. Não deveria ficar tão tranquila assim contra a Félix e Renata. É... E outro ponto do draft que eu achei criminoso foi esse Kenney, Ari Pop junto, cara. A gente tava ali no off falando do valor da Mercury, né? Da Mercury, cara. Mas, basicamente, o novo CC é o time da Laud. Ô, Naponzeira, pelo menos o Kaká com essa pop mandou bem, né? Sim, sim. Isso foi muito bom de se ver também, porque a gente veio falando, a Poppy não tava com aqueles números tão interessantes. Quando ganhou, foi um jogo ali no desespero. Então ela não tava, assim como outros campeões, como se vir no nosso CBLOL, não tava ganhando. Mas, longe de ser o problema, a Poppy, essa escolha, porque ela tava muito bem, tava participando legal. Outra coisa, né? Acho que em relação às compras da Revolta, parece que a Laud combinou mais. Sim. A questão do Kenney ficou um pouquinho, talvez, fora, sabe? Fora do restante da comp. Você acha que ele não entrou direito no jogo, o Kenney do Aiser? Algumas vezes, sim. Algumas vezes, ele conseguiu uns bons ultimates. Só que, de forma irônica ou não, os melhores ultimates vieram pelo team. Nesse caso, não teve como. Esse pick de Silas é muito forte, né? Tá questão. É, pegou na volta ali desse 2-3. Acho que é uma coisa, sim, pro time da Pain ficar de olho. A gente tem que ver qual vai ser a escolha de lado aqui ainda. Rapaziada, tem muita coisa que envolve pra essa segunda partida. E agora, vamos começar falando da jogada, que foi aonde a Laud retomou um pouco, porque a Pain tava gostando muito do jogo. E aqui, agora, aos 19 minutos, começa aqui um Double Pay, né? Um Double Aralto, duas cabeçadas na rota do meio. Acaba que o Carioca consegue uma boa iniciação. Eles matam o robô no final das contas. Só que agora, Napon, o time da Laud, eles querem enrolar a Pain pra comprar a luta. Porque vai voltar o teleporte do robô. E aí, é onde a gente começa a contar a história desses Silas aqui do Timon. Esquilibria demais, né? Exato. Foi a partida aí que a gente viu o monstro que o Tim tava sendo. Não só com o ultimate do Kennen, mas também roubando o ultimate da Pop, pra tirar ali, muitas vezes, essas chaves no objetivo pra fazer essa diferença. Não se tem dúvida que o Tim fez a diferença total nessa fight aqui. Total. E assim, você repara que a grande maioria das fights que o Tim foi impactante, ele tinha o flash dele guardado, pra fight. Eu acho isso um ponto muito positivo. É algo que a gente não costuma ver, né? O Silas, ele pegou os do Kennen, ele tinha flash, ele conseguiu fazer um impacto que, na teoria, era pro Wiser ter tido de Kennen e acabou que foi o Silas que teve. Pra mim, esse Silas é um perigo. Especialmente na mão do Tim, mandou muito bem. E é um sinalzinho de alerta também, né, Revolta? Porque a Laud é um time que, como a gente viu, eles querem comprar a luta ali. Eles sabem que eles estão ali numa condição legal, que o Tim tava num flanco, o PP do robô ia chegar por baixo. É um time perigoso também. A Pain, embora tenha feito um bom early game, tem que tomar esses certos cuidados. Porque, na mínima brecha, são jogadores que tem muito conhecimento já, né? Tinha um robô que sabem punir. É, eu acho que essa Laud tá fazendo jus ao que a gente disse, né? Pra mim, continua sendo o melhor time desse playoff, pelo menos nesse jogo. Vem mostrando isso. Jogo muito redondo. Tiveram alguns momentos ali que, né, o robô foi um pouco pra frente mais, mas se não fizer isso... É que ele gosta, né? Não tem como. Ele adora, ele adora. Mas gostei bastante, eu acho que vai vir uma proposta muito diferente pro próximo jogo. E uma coisa que a gente falou muito também, meus queridos, é que a Pain é raçuda, que é difícil de ganhar jogo dos caras, pô. A Laud foi lá, pegou um barão, conseguiu puxar. Só que aí o Trigo, ele começou a dar dano, ele começou a se posicionar muito bem. E o jogo até que deu uma leve azedada pro time da Laud ali, tinha uma hora. Só que, no final das contas, conseguiram pegar finalmente o Afelius. E quando você derruba o Afelius nessa composição aqui, nessa última luta do jogo, era difícil, pô. O Carioca deu um pouco mais a cara na ponta, tomou a iniciação, e aí voa todo mundo no cangote do Trigão, porque tirava o Afelius da luta, acabava com o Pidapain. Eu tenho certeza que naquela play do bot, que o Trigo quase matou todo mundo, ligou um sinalzinho de alerta pra Laud. Assustou, pelo menos. Eles reconheceram rapidamente que tinha que abater o Trigo imediatamente, porque o dano que ele tava causando tava sendo grande demais. Ali, o Carioca deu aquele passinho a mais também, foi pego. Só devolveram no Trigo depois. Tem que ter cuidado com o Trigo no... Quando chega no late game, ele nasce em fight, cara. Ele sabe bater, né, cara? A Pain adora virar um jogo aí, tem que tomar bastante cuidado mesmo. Vamos ver um pouquinho, então, do dano. A gente já viu ali aquela barra de dano que o Mairin mostrou pra gente no pós-jogo, mas, pra ter uma ideia, 36 mil de dano do Trigão, o Brens também deu um belo dano. E ali a gente vê que, realmente, poxa, o Kaká e o Croc foram mais ali utilidade, não participaram tanto, é selva, né, no final das contas não é uma lane tão focada nisso. Mas eu fiquei um pouco indignado com essa questão do dano do Kenny, porque ele farma muito durante a rota, né, o dano em cima da Seju, mas faltou. Eu senti que faltou também essa entrada dele. Ele não tava conseguindo finalizar os seus itens. E o Silas tava com esse dano aí, até que parecido com o Brens, só que o dano dele tava sendo muito eficiente nas entradas dele, com a própria ult do Kenny. Era um dano bem explosivo, né, o dano do time da Loud. Acho que o Trigo, ele acaba tendo o destaque no dano, porque, querendo ou não, ele tava tendo mais disposição a bater, né. A build do Jim Queder era mais pra sobreviver, né. A gente comentou no off, fazendo Banshee, pegou um cronômetro ali ainda. Então, acho que o dano do Trigo foi mais DPS, o dano do time da Loud foi mais push mesmo em fight. Essa Kai'Sa também fez total sentido, né. A hora a gente viu 5 AD banido, do nada uma Kai'Sa, tipo, opa! Uma combi full engage, né. Total sentido. Assim, adaptação perfeita. Um dano mais direcionado, né. Assim, você... Enquanto o Trigo batia em todo mundo, meio que batia e dava todo esse dano, a Kai'Sa vinha pra executar um alvo específico. E muitas vezes deu certo, muitas vezes funcionou isso pra Loud, porque ele saiu na frente do time fight. É, rapaziada. A gente falou muito sobre essa área e sobre esse Kenny. Eu não gosto muito dessa duplinha. Como a gente disse, Mercury fica com um valor muito alto. A Pop também não conseguia jogar alguém na parede. A gente viu que o team ali conseguia sair do controle de grupo e um piscar de olhos. E a gente viu também como que o Guerreiro brilhou. E é o nosso destaque dessa partida, porque não tem como, pô. Ele fez chover dentro de Summer of the Rift na porta. Fez tudo que precisava. Foi um desempenho memorável pra abrir essa série do Tinãos, cara. Porque não tem como. Ele roubava a ult da Pop e tirava o caçador nos objetivos neutros. Pegava o do Kennen e fazia um trabalho melhor do que o próprio Kennen no time adversário. Ele virou o team fight que tava 3x4, que tava 2x3, ali na selva do lado azul. Então, ele fez de tudo. Ele fez chover, cara. Foi bom. O Naponda é um ponto excelente, cara. Lembra daquele Baron lá que a Loud fez, executou com maestria dele lutando o jungler pra longe, cara. Assim, pra mim, jogaço. MVP merecido, unânime. É uma sinergia muito boa que tá tendo esse time da Loud. A gente viu as tomadas de decisões que eles tiveram ali pra fazer aquele Baron. Logo na sequência, já deu pra ver também onde é que o time da PEN é mais perigoso nesse momento de luta. Pra um segundo jogo agora, a Revolta. Alguma coisa que você já vê de adaptação. Tem que tirar um banimento de atirador, começar a banir esses silas. O que você acha, meu querido? Cara, primeiro eu trocaria o lado. Até pra ter mais liberdade na escolha do AD. Eu acho que, de novo. Tiro no pé, Bunny 3 e AD carries no lado vermelho. Não tem tanto sentido assim. Acaba que você se sufoca no draft. Aham. Essa seria a principal mudança que eu faria. Obviamente, tirar essa dupla de Kenny e Ari, né? Fazendo ali os dois só além da P, acho que não encaixa tão bem. De resto, acho que o jogo tá aparelho. Só fazer essas pequenas adaptações no draft da PEN, que aí fica bem disputado. Talvez valorizar um first pick aí, né? Tá questão de conseguir alguma coisa que vai fazer diferença pra eles. É, mas lembrando que foi a PEN que escolheu esse lado vermelho, rapaziada, pra esse primeiro jogo daqui. Só que é o seguinte, a gente vai saber essa questão de lado, qual vai ser a adaptação no próximo bloco. Agora a gente vai pra um breve intervalo, não sai daí, porque, pô, é promessa de jogão, é multidão, é PEN e Laude. A gente já volta.